O Giamman se deslocou para Benevento, uma cidade que fica a 50 quilômetros de Nápoles, para participar da terceira noite do Festival de Cinema e Televisão de Benevento. Lá, ele falou sobre a sua trajetória, sobre a sua escolha de ir para a Itália, sobre seu estilo de vida e esses são os assuntos deste vídeo de hoje. Sejam todas bem-vindas! Neste evento, o Giamman tirou fotos, deu autógrafos, deu abraços, recebeu dois prêmios e concedeu uma entrevista. Ele foi muito bem recebido nessa cidade, o evento estava lotado, teve fãs que se deslocaram de outras cidades. Em um trecho da sua entrevista, ele falou sobre a sua trajetória e sobre a sua decisão de se tornar um cidadão do mundo. Essa trajetória também foi contada no seu livro. Ele falou sobre o idioma italiano que ele aprendeu na escola, mas que depois que ele passou a estudar direito e também atuando em turco há 10 anos, ele perdeu um pouco o contato com o idioma, mas confessou que o italiano está em seu sangue. Ele foi elogiado pela sua fluência, o que me lembrou os elogios que ele recebeu logo depois que o Viola Comemare estreou lá na Itália. Teve um crítico que disse que a pronúncia do Giamman estava melhor até que de alguns italianos. Eu não lembro o nome de quem disse isso, mas eu lembro que disseram isso sobre a pronúncia dele. Ele compartilhou que já estudou espanhol, que já estudou russo, mas o italiano tem mais familiaridade, ele tem mais facilidade. Ele também falou bastante sobre Istambul, sobre o estilo de vida na Itália e o estilo de vida em Istambul. E confessou que o estilo de vida italiano o agrada mais. Istambul para ele é muito grande, tem muitas pessoas, é uma bagunça, é caótico, e que não tem nenhuma cidade na Europa que se assemelha a Istambul. Ele comparou Istambul a Nova York e disse que cada bairro parece ser uma cidade diferente. Sobre essa diversidade também foi citada no livro dele, e essa diversidade fez com que ele crescesse sem medo, porque ele experimentou diferentes pessoas, diferentes grupos, e isso deixou ele uma pessoa mais corajosa, com vontade de arriscar, de tentar o novo. A decisão dele de deixar Istambul e ir para a Itália, ele disse que tomou em uma única noite. Ele foi e nunca mais voltou. Não digo para visitar, tá gente? Nós sabemos que ele voltou para visitar. O contexto aqui é em relação a morar. Depois ele disse, Essa coisa de Istambul me deu coragem, porque você sente dentro de você que você pode fazer tudo. Pode ser que não seja assim para todo mundo, mas foi para mim. Crescer em Istambul teve este efeito em mim. Sempre me deu a sensação de liberdade. Mesmo preferindo a Itália, se identificando mais com o estilo de vida italiano, eu percebo que sempre que o Jan Yaman fala da Turquia, ele fala com carinho. E gosto é gosto. Istambul, goste ou não, é um caos. É caótico, como disse ele. Não julgo o Jan Yaman, porque nem eu moraria em Istambul. E Jan Yaman também recebeu dois prêmios. Um pelo seu trabalho, que foi o Prêmio de Talento Artístico. E outro pelo seu compromisso social com o Jan Yaman for Children, que foi o Prêmio de Engajamento Social. Benevento foi mais uma das milhares de cidades italianas que o Jan Yaman passou. Ele deu e recebeu muito carinho. Deixe a sua opinião sobre a passagem e sobre as palavras dele aqui nos comentários. Se inscreva para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e um excelente domingo para todos nós. Beijos e tchau!